No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luvas um lencinho que você esqueceu. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Eu preciso tanto saber como vai, aqueles olhos tristes. Saber se esqueceu do amor maior ou se ainda existe. Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca. Eu estou sofrendo, mas se você volta, tudo vai mudar. Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Por que viver assim tão longe sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto desses olhos tristes. Preciso tanto ver de perto desses olhos tristes. Sua voz dizendo que ainda existe e aquele amor ainda não morreu. Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Por que viver assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho, seguindo as pecadas no mesmo caminho, onde alguém triste também já passou. Por que viver assim tão longe sem dizer aonde? Por que viver assim tão longe? Por que viver assim tão longe? Por que viver assim tão longe sem dizer aonde? Por que viver assim tão longe? Por que viver assim tão longe? Por que viver assim tão longe? Enquanto Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Hoje estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu De falar de mim e não repetir a palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma fórtula da catedral, onde não nos vejamos com júrias de amor Perante o altar, nossos corações se amavam tanto Nossos olhos banhados em franco Lembro que eu chorei e que você chorou Perante o altar, nossos corações se amavam tanto Nossos olhos banhados em franco Lembro que eu chorei e que você chorou Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Hoje estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu De falar de mim e não repetir a palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma fórtula da catedral, onde não nos vejamos com júrias de amor Perante o altar, nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em franco Lembro que eu chorei e que você chorou Por isso agora estou lhe mandando Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma fórtula da catedral, onde nos vejamos com júrias de amor Perante o altar, nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em franco Lembro que eu chorei e que você chorou Você deixou alguém ali esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do seu coração Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Tchau, 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 tchau Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Tchau, 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 tchau Que um dia essa tristeza tenha fim Tchau, 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 tchau Não fique triste não, meu bem, eu não lhe troquei por ninguém. Se um dia eu for embora, será pro nosso bem. Melhor que eu vá embora, antes da gente se odiar. Melhor que eu vá embora, sem precisar chorar. Eu te agradeço os momentos que passamos, pelo futuro azul que juntos provamos. Na realidade nós sabemos que tentamos. Se não deu certo, foi porque a vida achou melhor azul. Muito obrigado pelo tudo que aprendi. Ter uma amante, mais uma amiga, sei que vai ficar. Em qualquer dia, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Quando lembrar de mim, se lembre com carinho. Pois continuo, sendo o mesmo grande amigo. Desejando que você, em seu caminho, possa ser feliz. Mas tudo é brincadeira, besteira até pensar. Em qualquer dia desses, poder se abandonar. Te amando como eu amo, como é que eu posso te perder. Você me trouxe a vida, é sem você morrer. Meu Deus, porque neste mundo eu nunca tive um amor sincero. Eu quero, aquela que me faz sofrer. Aquela que me faz sofrer, é a mulher que eu tanto quero. Te dei todo o meu carinho, recebi só em gratidão. É isso que a gente ganha, quando entrega o coração. É isso que a gente ganha, quando se entrega o coração. Amor, o amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim. Meu Deus, porque neste mundo eu nunca tive um amor sincero. Amor, o amor se paga, eu não mereço sofrer. Aquela que me faz sofrer, é a mulher que eu tanto quero. Que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim. Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim. Amor, o amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim. Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim. Amor, o amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim. Amor, o amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Eu peço a Deus que ela entenda, entrega de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda, entrega de volta seu amor pra mim Só lembranças, só lembranças Só lembranças e nada mais Só lembranças, só lembranças Só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz Foi tanto amor que eu dei e nunca pensei que ela fosse mudar Agora só resta esquecer, pois não posso viver, sempre a lamentar Talvez ela seja feliz, mas o bem que eu lhe fiz com desprezo pagou E partiu deixando tristeza e a incerteza de um novo amor Só lembranças, só lembranças Só lembranças e nada mais Só lembranças, só lembranças Só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz E hoje essa dor me carrega, talvez ela nega o quanto eu lhe quis Nos braços de outra mulher Eu procuro esquecer quem me fez infeliz Mas é grande a minha dor Eu sei que não vou ser feliz nunca mais Vai lembranças pra longe Pra ver se eu consigo outra vez minha paz Só lembranças, só lembranças Só lembranças e nada mais Só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz Só lembranças, só lembranças Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Meu diamante cor de rosa, minha senhora É meu É meu É meu e seu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Amigos, ciúmes de você Não quero ver Não quero ver você mais triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro Não há dinheiro que pague Ternura antiga 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 Ninguém jamais pendou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje eu sofro por amar demais Há um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me descansar Amar, como eu amei Ninguém jamais amou Penar, como eu penei Ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje eu sofro por amar demais Há um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me descansar Amar, como eu amei Amar, como eu amei Ninguém jamais amou Amar, como eu amei Amar, como eu amei Ninguém jamais amou Amar, como eu amei Ninguém jamais amou Eu que tive tudo, tive amores Carrões de todas as cores E agora nada tenho Eu que fui feliz Vivi meu céu Nunca pensei viver ao léu No papel que dizem bem Ó Deus, dê perdão e dê bondade Do meu pobre coração Que não conhece maldade Para perdoar quem me venceu E hoje vive no apogeu Vindo do meu sofrimento Para quando se arrepender Não chorar e nem sofrer Nem lamentar, como eu lamento Eu que tive tudo Tive amores Carrões de todas as cores E agora nada tenho Eu que fui feliz Vivi meu céu Nunca pensei viver ao léu No papel que dizem bem Ó Deus, dê perdão e dê bondade Do meu pobre coração Do meu pobre coração Que não conhece maldade Para perdoar quem me venceu E hoje vive no apogeu Vindo do meu sofrimento Para quando se arrepender Não chorar e nem sofrer Nem lamentar, como eu lamento Para quando se arrepender Não chorar e nem sofrer Nem lamentar, como eu lamento Para quando se arrepender Não chorar e nem sofrer Nem lamentar, como eu lamento Essa dor, essa saudade E eu sofro sem saber Por que viver assim tão longe Tanto tempo sem te ver Escrevi já tantas cartas E você não responder Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Sinto a cada momento A esperança indo embora Esperei tanto por você Esperei até agora Mas eu já estou pensando E você me esqueceu Deixe de ser tão cruel Escrevo ao menos uma palavra Um pedaço de papel Escrevo ao menos uma palavra Um pedaço de papel Sinto a cada momento A esperança indo embora Esperei tanto por você Esperei até agora Mas eu já estou pensando E você me esqueceu Deixe de ser tão cruel Escrevo ao menos uma palavra Um pedaço de papel Pelo menos uma palavra Um pedaço de papel Escrevo ao menos uma palavra Um pedaço de papel Pelo menos uma palavra Um pedaço de papel Escrevo ao menos uma palavra Um pedaço de papel Aquela casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de beleza De grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Tudo ali era fartura Tinha amor, muita ternura E muita compreensão Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Tudo ali hoje é solidão Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de beleza De grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Tudo ali era fartura Tinha amor, muita ternura E muita compreensão Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Tudo ali hoje é solidão Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa está de luto Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa está de luto Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Que que vale a pena? Que que vale a minha vida agora? Que que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você Sou mais você Sou mais um que vive agora Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Que que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça Aquelas flores Aquele parque, aquela rua A nossa música Nossos momentos Nunca mais Vou esquecer Estou morrendo Estou morrendo de saudade de você 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 Morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça Estou morrendo de saudade de você 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 De que vale a minha vida agora? De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Agora, morrendo de saudade de você, o que vale a minha vida agora, se eu já não tenho mais você? De que vale a vida sem você, eu já cansei de esperar, vivo a ponto de enlouquecer, Se você não vem para ficar, cadê você, meu céu, meu infinito? Tchau, 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 t Por que você não vem me aquecer? Aonde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Aonde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andará? Você, que é o eco do meu grito. Eu posso até morrer, se você não voltar. É grande demais a solidão. Por que você não vem me aquecer? Aonde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Aonde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Aonde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Aonde quer que eu ande, tudo é triste. Essa história também é muito interessante. Todas as gatinhas querem passear comigo. Mas é só por causa do meu carro hotel. Pra vocês que não conhecem o meu carro Vou descifrar mais ou menos como ele é Em toca-fitas, refrigerado e televisão O meu carro é uma tremenda mansão Carro hotel Banco e cama A gente ama Olha no céu Carro hotel Banco e cama A gente ama Olha no céu Rodas cromadas Rodas cromadas Pneus talalaga Faróis alto e baixo É do solar E é por isso que as gatinhas se amarram E todas querem no meu carro passear Carro hotel Barco e cama A gente ama A gente ama Olhando o céu Carro hotel Banco e cama Banco e cama A gente ama Olhando o céu Carro hotel Carro hotel Banco e cama Banco e cama Banco e cama A gente ama Olha no céu Carro hotel Carro hotel Banco e cama Banco e cama A gente ama A gente ama Olha no céu Carro hotel Banco e cama Carro hotel banco e cama Banco e cama A gente ama, olha no céu Carro até o céu Chega de falar e agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo, vivemos juntos nessa casa Um de nós dois agora tem que ir embora Os nossos filhos estão sendo maltratados Mas o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo Sempre acham que o errado aqui sou eu Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Chega de falar e agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo, vivemos juntos nessa casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se nossos filhos estão sendo maltratados Mas o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo Sempre acham que o errado aqui sou eu Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira numa brincadeira Quase levo o fim Eu no meu carro Dei bobeira numa brincadeira Quase levo o fim Andava toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de roda A coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira numa brincadeira Quase levo o fim Andava toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Anaí Sinto tanta saudade de ti Anaí Por que você Meu bem não está Mais aqui Onde estás Anaí Vem agora Vem agora Vem alguém que chora E lamenta por ti Já chorei Já sofri Por você Oh meu bem Anaí 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 Lindo Linda Morena De sangue Tupi Seus cabelos Cobrindo Seu corpo Seu rosto E sua boca Que eu tanto beijei Eu recordo Com muita saudade O momento O momento Feliz Que me apaixonei Já sofri Já chorei Com você Oh meu bem Anaí 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 leaking bunda Morena Com sangue Tupi Eu estou sempre aos pés de Tupã Quase todas manhãs rezando pra ti Eu só peço a um grande guerreiro Que no meu desespero me leve pra ti Já sofri, já chorei Com você, ó meu bem, minha Anaí Anaí, Anaí Vinga morena de sangue do rio Anaí, Anaí Vinga morena de sangue do rio Anaí Anaí Amor, você não sabe o quanto estou sofrendo Amor Deus, e neste momento está contigo meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo